Bom dia, o governo resolveu aumentar o imposto de importação do leite em pó para proteger os produtores nacionais. Já se fala em retomar também subsídios na conta de luz. E não faltam defensores supostamente à direita justificando as medidas, não só pelo argumento pragmático de que seria um custo para se aprovar a reforma previdenciária, atraindo a bancada rural, mas com base em pseudo-argumentos econômicos mesmo. Proteger nossos produtores seria algo positivo em si, alegam. Coisa que só liberaloides puristas não conseguem enxergar. Eles que seguem gurus nacionalistas e populistas. Que tal um recado do próprio Adam Smith para essa turma? Diz ele, o interesse dos empresários em qualquer ramo particular de comércio ou fabricação é sempre em alguns aspectos diferente e mesmo o oposto do interesse do público. Ampliar o mercado e reduzir a concorrência será sempre o interesse dos empresários. O consumo é o único fim de toda a produção. O interesse do produtor deve ser atendido apenas na medida em que seja necessário promover o do consumidor. Fecha aspas. Não precisamos ficar só na teoria liberal. A produção de leite na Nova Zelândia nem sempre foi tão sofisticada como é hoje. Mas desde que um governo com viés de livre mercado chegou ao poder na década de 80 e essencialmente cancelou doações para os agricultores, algo que quase todos os outros governos consideravam política e economicamente impossível, a agricultura lá nunca foi a mesma. O ganho de produtividade foi extraordinário. Por isso que liberais são pró-mercado e não necessariamente pró-negócios ou empresários. Quem quiser defender que esse protecionismo é um custo que devemos pagar para atrair a bancada rural, para votar a favor das reformas estruturais, tudo bem. É um ponto bastante questionável, mas mais sincero e transparente. Agora, quem tenta justificar que o protecionismo em si é bom, necessário, pois o custo do Brasil é muito elevado e não podemos retirar subsídios de uma hora para outra, melhor nunca repetir por aí que é liberal. Cola logo no Ciro Gomes e não venha manchar a reputação do liberalismo, por favor. Que Bolsonaro nunca foi mesmo um liberal convicto, nós todos já sabíamos. Mas se a inspiração for mais Geisel e menos Paulo Guedes, aí complica. Com tantos deslizes surge uma questão angustiante. Até quando o próprio Guedes aguenta. Meu palpite, se sair uma reforma previdenciária bem razoável, ele engole os sapos protecionistas, assim como o mercado. Mas se a reforma for chocha, meia bomba, fraquinha, aí fica realmente complicado. Será que Bolsonaro pergunta no posto Ipiranga sobre questões econômicas mais abastece na Petrobras?